Se eu fosse E na criança sem poder acompanhar Aqueles meninos todos satisfeitos a gritar Senhora Dona Susta, coberta de ouro e prazo Descubra seu rosto que nós queremos ver Senhora Dona Susta, coberta de ouro e prazo Descubra seu rosto que nós queremos ver Descubra seu rosto que nós queremos ver Descubra seu rosto que nós queremos ver Que seu amor seja só meu de mais ninguém Descubra seu rosto que nós queremos ver Descubra seu rosto que nós queremos ver Descubra seu rosto que nós queremos ver